Foi lançada hoje uma campanha no rádio, televisão e redes sociais para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento contra a tuberculose. O alerta é feito pelo jogador de futebol Tiago Silva. O zagueiro foi diagnosticado com a doença em 2005. Ele recebeu tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, foi curado e seguiu a carreira. O vídeo completo você acessa no Facebook da TVNBR e para mais informações é só acessar o site saúde.gov.br.